Quem tem uma amiga muito safada levanta a mão e grita Sai de segunda a segunda Ela só quer curtir a vida, curtir a vida Ela é malandra, ela é malandra, ela é malandra Mas é minha amiga Ela é malandra Sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Tem sete namorados revezando todo dia Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Segunda-feira eu vi ela com um cara moreno Com aliança no dedo, diz que vai ter casamento Na terça-feira ela apareceu com outro Um branquinho do olho azul já era um namorado novo Na quarta-feira passou, passou na favela Inclinando pra galupa de uma hornete amarela Toda tinta já é certa, ela tá em tratamento VIP Foi pra praia com um e com outro foi pra suíte Nessa sexta-feira, várias opção pra ela Rodízio de carro e moto parando na porta dela Igual tampa de caneta, ou tá perdido ou tá comida Domingo saiu com dois, falou que foi gostoso Pensa que acabou a segunda, começa de novo Pensa que acabou a segunda, começa de novo Sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga E tem sete namorados, refesão todo dia Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra Segunda-feira eu vi é ela de um cara moreno Com aliança no dedo, diz que vai ter casamento Na terça-feira ela apareceu com outro Um branquinho do olho azul já era um namorado novo Na quarta-feira passou na favela Inclinando pra galupa de uma hornete amarela Toda tinta já é certa, ela tá em tratamento VIP Foi pra praia com um e com outro foi pra suíte Na sexta-feira várias opções pra ela Rodízio de carro e moto parando na porta dela Não tava não, nem que ver como ela fica Igual tampa de caneta ou tá perdido ou tá comida Domingo saiu com dois e falou que foi gostoso Pensa que acabou a segunda, começa de novo Pensa que acabou a segunda, começa de novo Sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Tem sete namorados, refesão todo dia Ela é malandra, mas é minha amiga Ela é malandra, mas é minha amiga Quem tem uma amiga muito safada, levanta a mão e grita Sai de segunda a segunda, ela só quer curtir a vida Curtir a vida Ela é malandra, ela é malandra, ela é malandra Mas é minha amiga Ela é malandra Ela é malandra, ela é malandra